Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu tô aqui na torcida para que vocês estejam bem e que em breve possamos estar juntos novamente. Chegamos à 17ª aula de português e hoje vamos estudar os tipos de predicado. Como assim? Predicado? Sim, tudo que a gente fala do sujeito, todo o resto da frase é o predicado. Mas até então, vocês só sabiam isso, né? Mas lembrem agora, o predicado pode ser nominal, ele pode ser verbal e o predicado pode ser verbo nominal. Mas espere um pouquinho, antes da gente começar a aula mesmo, eu vou tirar uma dúvida de vocês. Pode acontecer de algum momento eu colocar uma aula sobre, por exemplo, tipos de predicado e passar para que vocês façam uma interpretação no livro. Por quê? Porque também é importante que vocês estejam desenvolvendo as atividades no livro, mesmo que ela não seja referente ao assunto. Mas isso não significa, tá certo? Que em um outro momento eu não vou cobrar. Vou sim, tá ok? Vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje? Então, olha, para compreendermos os tipos de predicado existente na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado, né? O jeito, professor, e o que é um predicado? Tá lá a frase. Então vamos lá, o predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, tudo que eu falo do sujeito. Maria foi a feira, só para que vocês entendam. Maria é o sujeito, foi a feira é o predicado, porque tudo que fala do sujeito, ou seja, é tudo que é na frase que não é o sujeito. O sujeito ele vai estar lá separadinho. Então agora vamos ver aqui, ô professora, e quando é o predicado verbal? Vamos lá? Olha só, o predicado verbal, ele possui obrigatoriamente um verbo. Não estou falando, o predicado é verbal. Então no predicado tem que ter o verbo, o qual é o núcleo do predicado. Como é o núcleo? É a palavra principal, tá certo? Mas ela tem que ser um verbo. O verbo é núcleo do predicado, ou seja, que demonstra uma ação. Então esse verbo precisa ainda além indicar uma ação. O que é uma ação? Que indica movimento, certo? Comer é um verbo de ação? Sim. Correr? Sim, porque está em movimento. Vejamos esse exemplo. Os alunos estudam todos os dias para o concurso, tá certo? Estuda até em negrito, porque estudam todos os dias para o concurso é o predicado. Eu falei sobre os alunos, que eles estudam todos os dias para o concurso. Então vejamos, observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar, e diz respeito ao sujeito, os alunos. Os alunos estudam ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado é o verbo estuda, estudam, desculpa, chamamos o predicado de verbal. Vamos lá? O que é um predicado verbal? É quando no predicado a palavra principal é o verbo e ele, o núcleo, e ele indica o que? Uma ação. Vamos mais um pouquinho para que vocês entendam melhor. Então, vimos que o predicado verbal na frase é o núcleo, a palavra principal é o verbo e ele indica ação, movimento, aí chamamos de predicado verbal, que essa frase é um predicado verbal. E quando é um predicado nominal? Vamos lá, no predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Mas, professor, o que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é um termo que dá significado. Pessoas entendam, atributam, característica ao sujeito, ou ainda exprimem seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Ai, professor, agora misturou tudo. Não, calma. Predicado verbal, o verbo, é obrigatoriamente ter o verbo e esse verbo tem que indicar ação. Já no predicado nominal, vai existir um verbo? Vai, mas esse verbo é um verbo de ligação. Ô, professora, que verbo de ligação é esse? Vocês vão pesquisar, fazem uma tabelinha e coloquem aí no caderno de vocês os verbos de ligação. Eu vou citar alguns. Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar. Eles só estão, já está falando, para ligar o sujeito ao predicado. Mas, no predicado, é o nome. Tá certo? O núcleo vai ser um nome. Vamos aqui. Primeira frase, olha. Ela está cansada. Na segunda frase, as taxas de juros continuam elevadas. O verbo, esta e continua, eles são verbos de ligação. Ser, estar, tá vendo? Aparecer, permanecer, continuar. Agora, eu vou ler aqui para vocês. Observe, na primeira oração, que cansada aí, é um atributo dado ao sujeito. Professora, o que é um atributo? Uma característica. Eu falei que ela está cansada. Qual a característica que eu dei a ela? Cansada. Ela está cansada. Cansada é uma característica, é um atributo que eu dei. Então, vamos lá. O sujeito, ela. O sujeito, ela. E o predicado nominal, cansada, a professora. Então, a característica aí da frase foi... É o predicado nominal? Sim, é o predicado nominal. Elas estão conectadas pelo verbo de ligação, esta. Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise. Perguntamos quem continua e continua o quê? E temos as respostas. As taxas de juros, é o sujeito, e elevadas, é o quê? A característica que eu dei a taxas de juros. Eu poderia dizer que elas estavam baixas. Tá certo? Predicado nominal. Ou seja, o predicativo nominal só atribui significado ao sujeito quando ligado pelo verbo de ligação. Continuam. A oração só tem sentido pelo complemento predicativo, tá certo? Elevadas, o que é, portanto, o núcleo do predicado nominal. Então, vamos lá. No predicado verbal, o núcleo do predicado tem que ser um verbo e ele tem que indicar a ação. No predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome. E esse nome vai dar característica ao sujeito, tá certo? Vamos entender mais um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. E agora? Agora eu tenho o predicado verbo nominal. É quando no predicado vai ter os dois. Vai ter o predicado, vai ter o verbal e o nominal. Acompanhe aqui. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Dois núcleos que é o núcleo, a palavra principal. No predicado verbal, é um verbo de indicação. No predicado nominal, o núcleo é um nome e ele vai dar característica ao substantivo. Tá certo? Ao substantivo, não. Ao sujeito. Vamos lá. Um núcleo é um verbo nacional, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Eita, não. Calma. Vamos lá. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Os alunos estudaram. Veja só. Os alunos. O resto da frase é o predicado. Mas, professora, estudar é um verbo. E ele indica a ação. Então, eu já sei. Que estudar é o meu predicado verbal. Os alunos estudaram. Qual foi a característica que eu dei aos alunos? Como foi que eles estudaram? Cautelosos. Então, cautelosos é o predicado nominal? Sim, parabéns. Porque eu estou dando a característica aos alunos. Uma qualidade. Olha, os alunos estudaram cautelosos. Então, cautelosos é o predicado nominal? Muito bem. Vamos lá, Aule. Observamos nas frases que há dois núcleos. O verbo nacional estudaram. Ou seja, o sujeito praticou uma ação. No entanto, há uma característica dada ao sujeito cautelosos. Que é, portanto, uma predicação. Uma qualidade concedida ao sujeito. Logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em duas. Os alunos estudaram para o simulado. E eles foram cautelosos. Na primeira oração, temos o predicado verbal. Estudaram para o simulado. No qual o núcleo é um verbo nacional? Estudaram. Já na segunda oração, o núcleo do predicado é um nome. Cautelosos. Conectados por um verbo de ligação? Foram. Ao sujeito, eles. E, portanto, é um predicado nominal. Viram aí? Vamos mais um pouquinho? Então, eu trouxe aqui algumas frases para que vocês possam estar acompanhando. Tá certo? Olha, na primeira. Frase com predicado nominal. Não é o verbal, é o nominal. Lembre, o núcleo vai dar uma característica ao sujeito. Pedro é feliz. Viram aí? Esse é um verbo, mas ele é de ligação. Vamos fazer análise. Pedro é o sujeito. É feliz é o predicado nominal. É é o verbo de ligação. E feliz é o predicativo do sujeito. Certo? Vamos outro exemplo da frase com predicado nominal. Beatriz anda estudiosa. É a mesma coisa. Anda. Verbo de ligação. Rodrigo continua curioso. Continua. Verbo de ligação. Curioso. O pai está orgulhoso. Mariana parece ansiosa. Predicado nominal é quando o núcleo é um nome. Esse nome vai dar uma característica ao sujeito. Tá certo? Vamos a outra. Frase com predicado verbal. Eu comi um brigadeiro. Análise da frase. Sujeito. Eu comi um brigadeiro. Comi um brigadeiro é o predicado verbal. Comi é o verbo transitivo direto. Por quê? Porque não exige preposição. Depois dessa parte aí eu explico melhor para vocês. Nesse momento eu não quero que vocês foquem na transitividade verbal. Eu quero que vocês façam análise para descobrir quando é um predicado nominal na frase ou quando é um predicado verbal. Tá certo? Por exemplo, os professores ensinaram tudo o que sabiam. Gente, os professores é o sujeito. O resto da frase é todo o predicado. E como eu vou saber se esse predicado é verbal? Porque ensinaram é um verbo. E ele indica a ação. Entenderam? Quando é predicado nominal tem um verbo, mas ele é de ligação. É bem simples. Tá ok? E quando tem frase com predicado verbo nominal? Vamos a alguns exemplos? E depois é bom que vocês voltem no vídeo e vejam novamente esses exemplos. Tá certo? A menina chegou. Olha, chegou é um verbo de ligação? Não. Cansada. Olha, eu acrescentei cansada. Quem? A menina. Então, tem os dois? Muito bem. Olha lá. A menina é o sujeito. Chegou cansada é o predicado verbo nominal. Chegou é um verbo significativo. E cansada é o predicativo do sujeito. Tá ok? Chegou é um verbo que indica a ação. É um verbo significativo. Exemplos de frase com predicado verbo nominal. Os funcionários. Aí a gente vai olhar tudo que falou dos funcionários. Acabaram o trabalho. Como eles acabaram o trabalho? Cansados. Qual a característica que eu dei aos funcionários? Que eles estavam cansados. Acabaram. Predicado. Verbal. O trabalho. Cansados. Nominal. Tá ok? Aí vocês vão ler as outras frases. Vão prestando atenção. Voltando. Lendo novamente. Tá ok? Vamos às considerações finais. Para que vocês possam também aí depois estar voltando. Analisando direitinho. Tá certo? Então, viram que não é difícil? Na frase vai ter o sujeito e o restante o que fala do sujeito é o predicado. Se na frase tem um verbo e ele indica a ação, esse predicado é verbal. Mas se na frase ele vem um verbo de ligação, tá certo? E a palavra principal é um nome, cujo vai dar uma característica ao sujeito, predicado nominal. Tá certo? Agora é com você. Vamos efetuar o que foi aprendido realizando a atividade no link que eu vou deixar aí para vocês. Tá ok? Que vocês cumpram as atividades, desenvolva tudo certinho. E fiquem atentos àqueles comentários que eu fiz no início, que vocês não precisam se preocupar. Tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!